O azeite não pode ficar de fora das ceias de Natal e de hoje, de Ano Novo. Mas você sabia que ele é o segundo produto alimentar mais fraudado do mundo? Atrás apenas do pescado? O produto passa pela constante fiscalização e análise de qualidade do Ministério da Agricultura, que recentemente suspendeu a comercialização de mais de 20 marcas de azeite de oliva. Frutas, castanhas, aves e lentilhas têm presença cativa nas ceias de fim de ano. E tem muita gente que não abre mão do azeite de oliva na hora do preparo. Faz toda a diferença, além do paladar, para a nutrição e saúde para a pessoa. O Brasil é o terceiro maior importador de azeite de oliva do mundo. E para garantir a qualidade do que chega no prato do consumidor, o governo federal realiza vigilância constante. Uma investigação realizada em cinco estados brasileiros resultou no fechamento de três fábricas clandestinas que misturavam óleo de soja com corantes artificiais e até óleo de lamparina, na suspensão de 24 marcas e mais de 150 mil garrafas de azeite de oliva foram recolhidas. Nós conseguimos fazer ação nos supermercados e com uma detecção rápida, com um método rápido no local de venda, ter essa constatação desse indício forte do fraude e a suspensão automática desses lotes. Para evitar azeites adulterados, o consumidor deve desconfiar de preços muito abaixo dos praticados pelo mercado e verificar a cor da embalagem. O vidro deve ser escuro. Se possível, sempre conferir o site do Ministério da Agricultura. O alerta também vale para os supermercados. Se a fiscalização encontrar algum desses produtos à venda, o estabelecimento será responsabilizado pela irregularidade e fica sujeito a multas que podem passar de 530 mil reais.